Música Alicantana, eu quero agradecer aos colegas internais que confiam no trabalho do vereador Lourdes da Barra e quero dizer que extrair essa votação me motiva mais, que já que eu trabalhava, agora é que eu trabalho porque é muito gostoso quando você é reconhecido, então eu só quero agradecer a vocês e quero também, Alicantana, te parabenizar por esse trabalho que você fez, por quê? porque mexeu com os iguatuenses, mexeu com os vereadores e quem está de parabéns é você, Alicantana com esse blog, onde hoje é o mais acessado do Iguatu, então parabéns também para você, Alicantana Música Música